Uma nova casa na Vila NPC irá vir na próxima atualização do Roblox Island. E isso foi muito mais nesse vídeo. E antes de irmos ao vídeo, já deixa o seu like pra não esquecer no final. Não custa nada, vai. O botão tá cinza, você tem que fazer ele ficar azul aí. Então aperta nele aí pra ele ficar azul. Fala galera que é o Eletro. Estamos aqui para mais um vídeo de vazamentos do Roblox Island. E hoje, como podemos ver na imagem, é uma torre. Essa torre ficará na Vila NPC, lá no Hub. O NPC dono dessa torre será o NPC de Totens. O NPC de Totens ganha uma casa nova. Não dá pra saber se a gente vai conseguir entrar nela, já que na imagem aqui a porta tá fechada. Isso leva a crer que o NPC ficará do lado de fora, como os outros. Então, o NPC vai ficar próximo dessa casa. Ela será somente de enfeite, como todas as outras. Ela vai ficar lá. Ela vai acabar ficando como enfeite de cenário, lá. Vai ficar participando do cenário, junto com o celeiro e tudo. Seria mais ou menos de enfeite, acredito eu, né? Seria bem da hora se a gente conseguisse entrar mesmo aqui. Aí aqui tivesse uma escadaria. E lá em cima tivesse um quarto onde o NPC ficava. Onde o NPC entrava e ia lá pra dentro. Mas aí, né? Coisa pro futuro. E pra você que assistiu até aqui, já tem a data da nova atualização. Não tem hora, mas é hoje. Então, pra você não perder, você tem que se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho, porque assim que eu postar o vídeo, você vai saber que a atualização saiu e o que que teve nela, tá? Então, pra não perder a atualização de hoje, já se inscreve aqui no canal, porque eu tô de olho. Quando sair a atualização, eu já tô gravando aqui dois vídeos na tela, sensacionais. E fui!